Mas quem estou derramando É tudo que me tenta Ter o amor Só faço o que me guardo Quem me guarda de ti Que sempre te acha tão feliz Aquela festa em que te conozci Esse fim do beijo que te vi É tudo que me tenta Ter o amor Só faço o que me guardo Tengo uma foto de ti Que vejo cada noite antes de dormir É tudo que me tenta Ter o amor Só faço o que me guardo É tudo que me tenta É tudo que me tenta Ter o amor Só faço o que me guardo Foto de me guardo Foto de me guardo Foto de me guardo Thank you